Bom dia, boa tarde, boa noite galera Estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E hoje o vídeo vai ser bem curto, de 5 minutos E hoje eu só vou trazer pra vocês esse jogo Eu vou explicar um pouco sobre ele Ele é bem legal, olha Tem como você colocar humanos na ilha Essas coisas E você constrói E eles vão construir a humanidade Tem também como você colocar piratas Aí eles guerriam Olha, eles batalham Tem como você bombardear tudo Essa é a bomba mais pequena Eu acho que não coloquei ela Pronto, coloquei ela 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 bombas fazem estrago E essa é toda ela Vou tentar colocar uma aqui Nossa, coloquei muito mais Ela faz um estrago bem grande E tem as TNTs E tem a TNT de água Tipo, você coloca perto da água e ela vai explodir Viu? E essas TNTs elas são normais, ó Peguei ali na lava e vai explodir tudo Quer ver? Tem como você criar várias coisas Então, tem humanos Eles criam suas próprias civilizações E aqui tem geral de população Mortes, morreu 15 pessoas e população mundial 49 É bem legal E tem como você tem muito mais coisas Tem muita coisa pra desbloquear Igual eu tinha isso aqui, ó Raio de calor Só que eu não tenho mais Tem várias coisas legais Tem o raio, ó Que aqui, ó Deixa tudo gelado Aqui Deixa tudo quente E tem esse raio Que é um dos meus preferidos Quando você fica fazendo muito Vai vir uma coisa Ó, eu já volto com vocês Demora muito Já volto Quando estiver pronto Olá, galera Quantos mais raios você faz, ó Fica fazendo lava Eu gostei bem Eu achei bem legal também Também tem a água, né Ó, e aí a água apaga Apaga os fogos Essas coisas Eu acho bem legal E também cresce árvores Ó, aqui tá pegando fogo Se eu tacar muita água Vai apagar Só que eu acho que não vai apagar Porque faz meio que muito tempo que tá ali Eu consegui apagar É, tem o fogo No caso, se você quiser Pegar fogo Tem o terremoto Que aí Desfaz ilhas Girou ilhas Vai Desfaz Boa parte Também Ah Isso aqui Eu não sei muito Para que que é Mas é um negócio aí Tem fogo de artifício Que aí, ó Acho que Ó Eu não sei muito bem Como é que funciona isso aqui Ó Deixa eu acender Olha, deu certinho Ó É fogo de artifício Ahn O que mais que tem aqui Tem chuva ácida Que não é tanto segredo Cai e é ácido Se vocês quiserem verem, ó Tem aquela vilinha ali Viu? Giriu tudo Agora tudo Tá ácido Aqui é pra Girar Todos os sofrimentos Ó Tudo você coloca Vai Tem tipo de vulcão De ácido E de lei De geyser, né Isso é a chuva ácida Que faz nuvem, né Ó Tá formando nuvem Ácida E aqui é A nuvem Não ácida E é basicamente isso mesmo Tem as sementes, né Que aí, ó Cresce árvores E tem como você Espanar animais Ovelha Coelho Lobo Piranha Galinha Gato Urso Minhoca E Essas aranhas E o papai noel Que é do mal, olha O papai deu do mal, ó Ficou olhando o que ele vai fazer Viu? O papai noel é do mal Ele taca Tem como você colocar Vários Isso aqui, ó São umas formiguinhas Que elas vão fazer Ilha E tem como você Colocar um vírus Esse vírus aqui É a pior coisa que existe Isso aqui vai acabar Com a humanidade Não tem como Já tentei explodir Tem como você gerar ilhas É basicamente isso O jogo Tava querendo mostrar Uma coisa nova pra vocês Eu não traço isso no canal mesmo E eu queria mostrar isso pra vocês E é isso mesmo E se vocês quiserem Mais uma continuação disso Mostrando com mais clareza Ou eu fizer alguma coisa Coloca nos comentários Deixa o like Se inscreve no canal E falou Tchau Tchau